É, meu último dia aqui de serviço antes das férias, última meia hora, tá esse postulão do Denis aqui que vai ficar fazendo meu horário, dá um zoom aqui que não pegou nada, só apareceu teus dedos aí na foto. Vai lá, viu, tá bonitinho, ó, fica aqui a tampa demais, ó. Bom, já que vou entrar de férias, vamos começar a elaborar um roteiro aí, né? Peraí, deixa eu botar uma pausa Xbox aqui, dá uma pausa Xbox, Xbox na vez, Xbox, Xbox, dormir, bebê, namorar, Xbox, 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 bebê, 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 namorar, 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 Xbox, bebê, 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 o de sempre, né? Só que tudo intensivamente de segunda a sexta, aliás, de segunda a segunda. Durante esses 30 dias, hein, de vibração. Esse vídeo vai ser postado aí no YouTube aí pra começar uma maratona de vídeos aí que eu vou fazer nas séries. Esse vai ser o primeiro. Só pro pessoal do serviço olhar e ficar puto comigo, porque vão estar aí atendendo até o tal. Headset véio aqui, ó, na cabeça. E um abraço pra vocês. E um abraço pra vocês.